Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a Operação Ópera, uma audaciosa operação de ataque aéreo israelense que acabou com os sonhos nucleares de Saddam Hussein. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A Arrest é especializada em produtos, equipamentos e acessórios táticos especialmente voltada para atender o mundo policial, militar e para amantes dos esportes radicais. Confira a incrível linha de produtos no site cujo link está aqui na descrição e aproveite o cupom exclusivo de 15% de desconto. Em 1976, Saddam Hussein, apesar de formalmente ocupar o cargo de vice-presidente do Iraque, era o líder de fato daquele país, controlando cada ação do governo iraquiano, cimentando o seu poder e preparando o caminho para a realização de um antigo sonho, transformar o Iraque na maior potência do Golfo Pérsico. Para concretizar esse sonho, tinha que deixar para trás o Irã e a toda poderosa Arábia Saudita. E a melhor forma de conseguir isso era através de armas nucleares. E foi com esse objetivo em mente que em 1976, Saddam Hussein pessoalmente coordenou a compra de um reator nuclear da França. Oficialmente, para o mundo, era um reator para uso pacífico, destinado apenas à pesquisa nuclear. No entanto, o acordo incluía também a venda de 72 quilos de urânio enriquecido a 93%, o nível ideal para a produção de uma bomba atômica, com outras cláusulas obscuras, atraindo a atenção e a preocupação de Israel, que desconfiou que tudo não passava de uma fachada para Saddam Hussein produzir armas nucleares. E foi com o objetivo de evitar isso que o Mossad, uma das mais enigmáticas agências de inteligência do mundo, começou a atuar, primeiro sabotando as peças do reator na França. E em seguida, assassinando Yahiai El-Mashad, um cientista nuclear egípcio, para o programa nuclear iraquiano. No entanto, apesar dos esforços, o reator começou a ser construído perto de Bagdá, com o governo israelense concluindo que em 1981 estaria operacional. Apesar da França afirmar que aquele tipo de reator não era capaz de produzir plutônio suficiente para uma bomba, os israelenses não queriam correr nenhum risco, decidindo em outubro de 1980, numa reunião secreta do governo, que atacariam o reator iraquiano antes que entrasse em operação. Esse ataque recebeu o nome código de Operação Ópera, e contou até mesmo com o apoio do Irã, um grande inimigo de Israel, mas também um grande inimigo do Iraque, com os iranianos fornecendo aos israelenses fotografias aéreas do reator. Entre 1980 e o início de 1981, os israelenses realizaram centenas de voos pelo norte e pelo sul do Iraque, à procura de pontos cegos no radar, com esses voos tendo sido decisivos para determinar a rota de ataque. Em 1981, como o Iraque estava muito ocupado na guerra contra o Irã, com os iranianos causando graves danos na força aérea iraquiana, Israel viu a oportunidade perfeita para atacar, empregando os recém-chegados caças F-16A. O ataque envolveria o emprego de oito caças F-16, cada um armado com duas bombas Mark 84 de 900 kg, com fusível de detonação retardada, feitos especialmente para se detonarem no interior de edifícios. Seriam escoltados por seis caças F-15A, dedicados a dar cobertura aérea, com as aeronaves decolando às 15h55 do dia 7 de junho de 1981. Para não levantar suspeitas, os pilotos israelenses falavam em árabe pelo rádio, e com um forte sotaque saudita que aprenderam durante meses, o que serviu para confundir as defesas da Jordânia, permitindo assim que os 14 caças israelenses passassem sem problemas, por espaço aéreo jordaniano e também saudita. No entanto, azar dos azares, os caças israelenses passaram exatamente por cima, do iate do rei Hussein da Jordânia, que estava de férias no Golfo de Acaba. O rei Hussein reconheceu imediatamente os caças israelenses, e pela rota que seguiam, deduziu que se dirigiam para o Iraque, com a Jordânia tentando, sem sucesso, alertar os iraquianos. Se tivessem conseguido alertar o Iraque, a missão poderia ter sido um desastre. Assim que entraram em espaço aéreo iraquiano, os caças desceram para os 30 metros, evitando assim a detecção pelos radares iraquianos. E quando estavam a 20 quilômetros do reator, subiram para os 2.100 metros, iniciando em seguida um mergulho de 35 graus, lançando as bombas a mil metros de altitude. Todas as 16 bombas acertaram o reator, com 8 acertando em cheio no domo do reator, com os caças israelenses subindo para os 12.200 metros, e acelerando em voo supersônico, seguindo de volta para Israel, exatamente pela mesma rota. Cerca de 10 soldados iraquianos, e um técnico civil francês, morreram no ataque. Poucos dias depois, a ONU condenou o ataque israelense, exigindo que Israel pagasse ao Iraque pelos danos provocados, com Israel limitando-se a pagar uma indenização à família do técnico francês morto no ataque. Esse ataque foi condenado por praticamente todos os países, incluindo os Estados Unidos, com o presidente Reagan, escrevendo no seu diário que tinha se sentido traído, e que os israelenses poderiam ter falado com ele antes de atacar. Mas foi graças aos Estados Unidos, que a ONU não conseguiu impor grandes sanções contra Israel. A Operação Ópera resumiu muito bem, a forma como Israel lida com as suas ameaças, preferindo prevenir, atacando enquanto são apenas ameaças, do que remediar no futuro. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. www.tscheinlichー.org www.twarming-bros.com.br www.tabling.com.br Gabe Rick